oi gente tudo bem hoje eu tô aqui com a gaby tarabau eu também tenho um canal aqui no youtube que é abriela tarabau e também tem um blog e também deixa aqui em baixo a gente vai fazer um vídeo pra vocês que é uma maquiagem surpresa e a gente já colocou os itens que a gente vai usar aqui, os itens de maquiagem são sete, a gente colocou aqui pra mim e pra gaby e a gente vai começar eu vou começar falando a... não é pergunta né, umas frases? uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados comece a make usando um produto surpresa no blog por que a gente tem que pegar um produtinho aqui? a gente tem que pegar um produtinho pra usar o que tá dizendo essas frases aqui acho que botou os necessários aqui é oi 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 Minha azul... nossa... nossa... Pera aí, pequenininha já... Começando bem! Engraçada, despegação... Aham... Ai... Minha coisa... Hum... A gente não vai ficar pra fora então... Nossa... Deu! Olha isso! Tá bom, né? Eu não fico em frente, eu luto! Tá, a sombra já foi! Para uma carinha de saudável, dê pincelado na bochecha com um produto surpresa! Ai, meu Deus! Tcharam! Base! Ai, fica incrível! Não acredito! O meu é base! Eu não tenho pincelado! Eu tenho! Você não vai poder passar um base com... Só com os dedos! Ah, mas não sei eu também... Eu vou ficar com um drag pinhoche! Que lindo! Deu! Ah, pô, paguei até na testa! Ah, mas não foi! Pior assim que é esse tipo delineador! Ou máscara! Ai, Deus! Tá pior! Hum! 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 O blush não tá saindo! E aí? Olha esse tipo! Olha! Tô bem gata! Acho que minha parede ainda bem! Nossa, ficou maravilhosa! Deu! 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 Ai, Ju! Três! Agora é hora de arrasar no olho tubo! Arrasar! Retire um papel da caixinha e descubra o que você usará nas pálpe... 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 Pálpebra! 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 Tá! Sorte! Ai, ai! Ah, meu Deus! Máscara! Não vai sair o meu! Não vai sair! Como é que eu vou tirar isso? É pra passar no olho? Não é? Sim, é! É meu olho! Ai, meu Deus! Como é que tem papai? Meu Deus! Meu Deus! Eu... Eu fechando um... Eu bem esperto, querendo passar nisso e estar derdo! Pera aí! Eu quero... Eu quero retirar isso! Tá muito suado o negócio comigo! Olha só! Olha aqui! Olha aqui! Eu fui fazer aqui! Não! Eu fui fazer aqui! Eu fui fazer aqui! Vou subir ao longo das coisas! Não! Eu coloquei! Não! Não! Eu coloquei! 1 minuto! Faz uma smokeyada! Imagina, as pessoas nunca me viram para o meu canal, e me vão me ver se eu puder, mas eu acho que eu tô com 4 ainda. Nossa, eu tô malhão. Olha só, o que que faz isso? Sério, eu tô uma vaca de um filho. Não é? Ai, a gente tá bem bonita. Por que eu tô rindo de mim? Vai ter que namorar comigo assim também. Cara, você tá com a boca azul ainda. Ai, eu tô linda. Tá, agora, 4. Tem as sobrancelhas de diva. Não esqueça de retocar as suas sobrancelhas utilizando os seus produtinhos surfores. Olha o que eu tenho aqui sobrando. Ai, não. Não, eu não acho que a gente passa. Corretivo? Quase. Corretivo da sobrancelha. Ah, não. Como é que eu vou passar? Não sei. Ah, aqui ó. Não, aqui ó. Não tem massa, né. O meu abas. A base toda. Com a sobrancelha toda. Olha. Olha, essa senhora. Olha essa senhora. Vamos desenhar a sobrancelha. Pra ficar bem bonito. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, eu já vou te amar no espinho. Gente, eu peguei o meu rosto. Agora sim, completa. Olha a sua beleza da pessoa. Completíssima. Ai, eu tô com medo da situação. É porque eu não comigo. Eu não tô enganadora ainda. Eu acho que é o pior. Belas. Por que tão belas? Ai, ficou dura a coisa a nossa sobrancelha. Tá bom, né? 5. Nada pior que sair com olheiras comigo. Ai, vai sair delineadora também. Tenho certeza. Ou batom, ou bulash. Qual é o pior? Cubra as olheiras com um produtinho mágico. Ai. Eu tenho... Batom. Como é que você sai batom? Ah. Ah, mas... Eu tenho batom também. Ai, meu Deus. Blush. Blush. Por que é que eu tô blush? É laranja. Não, não vai aparecer nem que nem a minha comida. Nossa. Não, mas eu já tô bem gata, né? Tu tá com sorte? Eu tô piada. Não, não. Não, não. Cara, mas você vai ficar muito engraçado na foto. Olha o que pareceu com uma beleza. Que bizarro. Olha isso. Deixa eu ver. Batom. Batom. Azul. Corretivo rosa. Meu Deus. Olha o que beleza. Carnaval. Ai, eu não tô procurando. Acho que eu tô parecendo uma análise de Natal. Tô tubular ali já. Nossa, meu. Olha. Olha. Corretivo rosa. Parece que eu tô chorando. Ah, eu tô toda colorida agora. É, pelo menos tá coloridinha, né? Eu que tô meio na... Meia sobra. Meia nude. Lute. Meia sobra. Seis. Escolha o próximo produto para afinar o nariz e outro para fazer o contorno no nariz. Vai me sair isso aqui, ó. É contorno e afinar o nariz. Vamos ver qual que tu vai... Ai, Deus. Ai, eu tô com medo. Eu quero ter corretivo. Ah, bom, bom. Sai do tempo ruim. Ah, meu. O teu. Deleu. Deleu. Amor. Amor. Agora sim. Tu vai me amar. Eternamente. Se tu não me amar agora, é que nunca mais eu vou me amar. Eu tenho certeza. Eu não vou nem virar pro ar. Eu não vou ficar assim. Não tá. É. Não tá. Oh, cara. Tem que ser mal um pouquinho, né? Não tá lembrado assim. Não. Não. O que que ele falou? Quer ver como é que foi? Fio aqui do nariz, ó. Meu olho aqui... Dá uma molhadinha. Não. Não. Ai, tem que fazer o contorno da coxete, irmão. Tá bom? Tá. Eu cumpri bem. Nem tem. Volta até embaixo também. Claro. Não, espera o fim agora. Eu tô horrível. Não vou ficar. Ai, tem que fazer agora. Eu tenho que fazer com máscara. Não, agora é assim, que nem tiririca. Pior que tá, não fica. Que cacaca? Eu acho que parece um índio. Olha isso. Por que tu tá passando máscara? É corretivo. Não, o corretivo foi aqui. Tu já tirou outro? Não. Era o coisa no nariz. Com o corretivo. E o outro com a máscara? Tu tá passando em minha dor também. Era batom. Não. Claro que é. Eu vou botar batom onde? Aqui. Ah, não. Eu tô preta? Eu não vou por roxo. É? É, ó. Ela fez tudo errado. Por que tu me avisou? Eu não vi. Não. Sabe? Ela passa batom. Por isso. Ah, eu podia ficar sem essa, né? Batom roxinha. Agora eu vou ficar maior que a caca. Já passou a ver. Cara, eu não sabia que eu fiz tudo errado. É porque essa é a última pergunta. Essa é a última frase. Sim. A gente não vai ficar com ninguém, né? Não. Não. Todo mundo jogou. É por favor. Eu tô bem gata. Assim, ó. Eu tô me achando bem bonita. Aqui, ó. Tá? A gente dá um zoom pra mostrar como é que tá a coisa. Não, né? Não. Não tem nada. Não. Fim. Fim de tristeza. Não, mas eu fiquei pior. Não. Tá preta aqui também. Ah, eu acho que foi uma tchau, né? A gente apareceu, mas aqui a gente também. Acho que já estamos bonitas o suficiente, né? Vocês não querem ver mais nada. Não, mas olha que bom. A última pergunta pra indicar quatro amigas, mas a gente não vai indicar ninguém. Porque já todo mundo gravou, né? É. Não tem mais quem indicar. Daí... É isso, gente. Se tiver tirão, a nossa cara tá maravilhosa. Olha aqui a finura do rosto da pessoa. Eu tô com um batom no lugar de cofetivo. Não. Tuta rosa aqui, ó. Sexo. Eu tô com um batom no lugar de cofetivo. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreveu no joinha aqui. Embaixo não se inscreva. Não, Gabi. Olha o mico que a gente gravou. Você tem que curtir e se inscrever em tudo, né? Pelo amor de Deus. Olha a cara da pessoa. É, eu vou deixar o link da Gabi aqui embaixo. Pra vocês curtirem o canal. Irem lá. É. Se inscreverem no canal dela. E o blog que eu vou deixar aqui embaixo. E vai ter fotos do blog, né? É. Vai ter um vídeo da gente no canal da Gabi aqui também. Que é outro ruim, assim. Pra nós ficar dentro, assim. É. É. Então é isso, gente. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Obrigada. Agora pode. Mas não mora, né? Amor. Não. 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 A boca, a boca tá aí. A cara do meu. Eu vou botar no meu Instagram.